A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 14 a 21 Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Que nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproximam da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Muito bom viver este domingo, a essa altura da quaresma. Hoje, este é chamado domingo da alegria, pela aproximação da Páscoa. Estamos próximos, estamos chegando à Páscoa. Experiência da alegria, a alegria que vem da conversão. A missa deste domingo começa dizendo, Grande motivo da alegria, Deus nos ama. Deus não quer vir ao nosso encontro, para escarafunchar cada recanto, para dizer, ali está o motivo de condenação, ali está o pecado. Não. Ele se manifesta a nós, como a luz que ilumina todas as pessoas que vêm a este mundo. A sua luz é suficiente, para nós identificarmos as eventuais falhas, levantarmos a nossa cabeça, e buscarmos a conversão, a transformação do nosso coração, pelo contato com o bem, pelo contato com a verdade. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti